Bom, então olha só, eu estou aqui para compartilhar com vocês, vamos repetir, para compartilhar com vocês algumas reflexões acerca da seguinte pergunta, por que nós xingamos homens e mulheres de formas diferentes? E para contextualizar como surgiu essa questão, eu vou contar um pouco da situação onde isso me apareceu. Eu estava conversando com um amigo meu, que é gay, e um outro amigo nosso chegou e os dois começaram então a conversar e ficou meio tensa a conversa e esse terceiro colega se referiu a ele, vai tomar no cu. Bom, eu vou pedir desculpa porque eu vou ter que falar vários palavrões numa palestra sobre xingamento, não tem como não falar. E aí esse meu amigo que é gay disse, quem me dera? E foi muito interessante porque todo mundo começou a rir, inclusive eu, mas eu fiquei embasbacada, eu fiquei surpresa. Aquilo que era ordinário, para mim, foi extraordinário. O que aconteceu ali, onde aquele terceiro sujeito teve uma intenção de ferir ou de colocar em xeque a índole desse meu outro amigo, mas foi mal sucedido. E eu comecei a prestar atenção no cotidiano, como é que as pessoas se xingavam, que palavras elas utilizavam. E ficou muito claro que se xingava diferentemente homens e mulheres. E que os xingamentos perpassavam vários valores, ainda que aquele que xinga não soubesse disso. Então me veio a ideia de fazer uma pesquisa. Mas antes de eu falar da pesquisa, é necessário a gente definir o que é um xingamento. O xingamento é o ato de proferir certas palavras, certos vocábulos, para ferir, para humilhar, para colocar em xeque a índole do nosso interlocutor. Algumas questões são importantes para entender o xingamento. A questão do contexto, a questão da entonação, mesmo um palavrão, que pode ser altamente ofensivo, pode ser uma brincadeira, dependendo da entonação que eu falo, mas sobretudo a escolha do vocábulo. Essa escolha nunca é aleatória. Ela é precisa. Ela é fruto de todo um processo histórico e cultural. Os xingamentos, quanto mais ofensivos eles são considerados, mais eles acabam sendo guardiães de certos tabus. São preconceitos que se tornam invisíveis pela força do hábito. Nesse sentido, o xingamento é uma espécie de sintoma da nossa cultura. Ninguém dá nada para o xingamento, mas eles são um objeto de pesquisa riquíssimo. E aí me veio a seguinte ideia. Eu fiz um questionário com oito questões, que eram as seguintes. Quais são os piores xingamentos atribuíveis a uma mulher? Em que situação? Quais são os piores xingamentos atribuíveis a um homem? Em que situação? Quais são os maiores elogios atribuíveis a uma mulher? Em que situação? Quais são os maiores elogios atribuíveis a um homem? Em que situação? E esse questionário foi aplicado em mais de 700 pessoas, de todas as classes sociais e faixas etárias. Por que eu coloquei em que situação? Porque, além de a gente analisar o aspecto semântico da palavra, que é aquele que está no dicionário, a gente fez a análise pragmática. Ou seja, qual é o sentido relacionado ao uso? Um exemplo, para poder esclarecer essa questão para vocês, é o termo vagabundo. Vagabundo, em geral, quando a gente fala direcionado a um homem, quer dizer, um homem preguiçoso, que não trabalha e vagabunda aponta para um comportamento sexual ativo para as mulheres. Só que, em alguns questionários, o termo vagabunda se equivalia pela situação onde a pessoa explicava o uso do xingamento como uma mulher que não trabalha. Então, a gente analisou essas nuances também. Bom, vamos falar então dos xingamentos em relação às mulheres. O que vocês acham? Qual foi o pior xingamento que as pessoas consideraram como o pior xingamento em relação às mulheres? Alguém tem ideia? Hã? Puta. Olha só. Em todas as faixas etárias e todas as classes sociais. E quando eu digo faixa etária, minha gente, não estou falando só de criança já alfabetizada, não. Porque a gente fez entrevista com criança na pré-escola. Então, a gente perguntava assim, não falava xingamento, porque ela não entendia, mas palavras feias que você pode dizer para uma menina. Então, elas diziam assim, P-U-P-A. Ela nem sabe o que é isso, mas isso ela não quer ser. A gente aprende o sentido da palavra, primeiro no corpo, no sentimento, e depois a gente entende o que aquilo ali quer dizer. Então, eu chamo a atenção que, olha, dentro dos xingamentos considerados como piores para as mulheres, de 60% a 80% em todas as classes sociais e faixas etárias, foi relacionado ao comportamento sexual ativo. Ora, o que isso nos indica? O xingamento é uma arma poderosa de controle social, que diz aos sujeitos sociais que espaço social você não pode ocupar, que comportamento que você não pode emitir. Isso aponta, então, para uma espécie de controle sexual das mulheres, onde o ideal de mulher é o recato. Olha que coisa mais chocante. A gente vive numa cultura onde o ideal parece assim, que todo mundo é livre, o sexo é livre, mas a nossa cultura é profundamente machista. Segundo a categoria de xingamento que apareceu em relação às mulheres, foram os traços de caráter relacionais. Que diabo é isso? Quer dizer o seguinte, que na nossa cultura, uma mulher ideal, uma mulher natural, muito cuidado com isso, porque o que é ideal é naturalizado, é aquela mulher abnegada, é aquela mulher que não diz não, é aquela mulher carinhosa. Então, os xingamentos eram farsante, mentirosa, egoísta. E a terceira categoria foram os atributos físicos, que foi muito interessante. No caso dos xingamentos para as mulheres, veio marcado por um ideal estético do que a gente chama de lipofobia, uma fobia gordura, ou seja, um ideal de magreza. E aí vocês podem imaginar a criatividade das pessoas para chamarem as mulheres de gordas. Eu chamo atenção que, obviamente, houve uma diferença dos termos escolhidos para falar desses xingamentos. Por exemplo, os adolescentes são extremamente criativos. Então, assim, meu vocabulário aumentou, fiquei assim, acho que aprendi xingamento para o resto da vida. Bom, o que esses xingamentos nos informam acerca dos processos de subjetivação das mulheres? Na nossa cultura, as mulheres se subjetivam principalmente em dois dispositivos, o dispositivo amoroso e o dispositivo materno. O que é o dispositivo amoroso? Quer dizer que as mulheres se subjetivam numa relação consigo mesmas, mediada por o olhar de um homem que a valide. Elas se subjetivam num lugar de objeto de desejo. Comportamento sexual ativo tem que ser punido para que ela tenha valor no mercado do amor. O ideal também, principalmente da lipofobia, o ideal de beleza, também tem a ver com isso. É mais ou menos o seguinte, dentro da prateleira do amor, eu tenho que estar num lugar onde eu seja passível de ser escolhida. Mas não se questiona seu escolho. O dispositivo materno, que é o outro fator pelo qual as mulheres se subjetivam na nossa cultura, tem a ver com os traços de caráter relacionais, que é uma espécie de naturalização de um ideal de maternidade. Das mulheres abnegadas, que estão ali, mulher tem raiva dos filhos? De jeito nenhum. Mentira, né, gente? Isso é mentira. Então, eu chamo a atenção que esses valores são perpetuados pelo uso do xingamento. Em relação aos homens, quais foram os piores xingamentos atribuídos também todas as classes sociais e faixas etárias a eles? Inclusive deles para eles mesmos. O que vocês acham? Viado. Viado bombou. E aí não teve muita diferença de faixa etária, não. Era viado mesmo. Gente, olha só. O que quer dizer viado? Viado, no imaginário popular, é relacionado a uma posição passiva. A uma posição que é relacionada, no imaginário popular, às mulheres. Ou seja, o que é interditado quando a gente xinga alguém de viado? Uma posição próxima das mulheres. Não ser uma mulherzinha. Eu nunca entendi por que mulherzinha é xingamento. Já tentaram me xingar. Sou a mulherzinha e eu. Obrigada. Não tem sentido. Mas a questão é, esse xingamento reproduz a heteronormatividade e um valor de atividade. O que quer dizer isso? A heteronormatividade no sentido de naturalizar a heterossexualidade e a posição do homem numa posição ativa. Ou seja, é um xingamento homofóbico, mas prestem atenção. No centro da homofobia tem uma misoginia. Tem um ódio às qualidades das mulheres. Em segundo lugar, os principais xingamentos relacionados aos homens foram os traços de caráter de autoinvestimento. Ou seja, que ferem uma ideia de virilidade relacionada à produção. fracassado, pobre, cafetão. Em terceiro lugar, atributos físicos. Mas, diferentemente das mulheres, ao invés de ser um padrão ideal estético, geral, foi centrado no pênis. Pinto mole, pinto pequeno. Que, na verdade, é um espelho do que se constrói no imaginário da eficácia sexual desse homem. O que que os xingamentos masculinos, enquanto uma tecnologia de gênero, nos diz acerca dos processos de subjetivação dos homens. Os homens, na nossa cultura, se subjetivam principalmente no dispositivo da eficácia, sobretudo em dois fatores, sexual e laborativo, do trabalho. Isso quer dizer que um, em aspas, verdadeiro homem, o que é construído como verdadeiro homem, é um comedor e é um produtor. Ele é reprodutor e produtor, em outras palavras. Então, eu chamo a atenção que, quando a gente xinga, então, por mais que você não saiba, você está perpetuando esse tipo de valor. Bom, duas questões, então, ficaram para mim. A primeira era o seguinte, eu sou psicóloga clínica e, no atendimento, a pessoa, vocês sabem que a clínica é o lugar do segredo. Algumas pessoas se referiam ao uso de xingamentos na vida sexual erótica, como algo que era excitante. Primeira questão, falei, vou ter que pesquisar isso. A segunda, será que o público que se autodenomina homossexual também usa esses xingamentos? Primeira pesquisa. Falei, bom, não vou conseguir fazer entrevistas com pessoas, em geral, de um modo rápido, sobre a questão do imaginário erótico, porque as pessoas têm vergonha de se confessar, vamos colocar assim. E me veio a ideia de fazer um levantamento nas quatro principais plataformas pornô brasileiras, na web, sobre os contos eróticos. E a gente fez isso, a gente pegou nessas quatro plataformas, nesses quatro sites, quais eram os dez contos mais lidos e mais votados. Quando eu digo mais votado, três milhões de votos. Imagina aí o que o povo não fez com esse conto. Imagina, cada conto mais cabeludo que o outro. E o que a gente fez? A gente elencou todas as palavras que eram utilizadas no sentido de excitar. E olha que interessante, 80% das palavras usadas no conto com intuito de excitar eram xingamentos relacionados às mulheres. Os mesmos xingamentos usados como algo ofensivo na esfera pública era reproduzido como excitante na esfera privada. Desses 80%, 60% eram homens xingando as mulheres e 40% as mulheres se referindo a si mesmas através do xingamento. Exemplo, cara, vou te comer sua puta. A mulher, vem comer aqui sua putinha. Mas e os outros 20%? A gente não encontrou os xingamentos considerados ofensivos aos homens dentro do imaginário erótico nesses contos. O que a gente encontrou foram os elogios, principalmente enaltecendo a virilidade, garanhão, comedor, fodedor e por aí vai. Os xingamentos que apareceram como sendo ofensivos na esfera pública e que apareceram na esfera privada foram, sobretudo, uma outra categoria dentro de comportamento sexual, mas de passivação. O que é isso? Corno e chifrudo. Detalhe, mas era corno e chifrudo não relacionado ao protagonista da cena erótica. Era ele se referindo a um terceiro homem. Ah, vem cá sua putinha, deixa eu te comer enquanto o maridinho, o corninho do seu marido está lá trabalhando. Ou seja, enaltecia de novo a virilidade pela subjugação de uma mulher e de um outro homem. Em relação à pesquisa com o público autodenominado homossexual, eu tinha uma esperança, bom, os valores devem ser diferentes e tal. A gente aplicou 375 questionários nesse público, mulheres e homens, e foi muito interessante, porque em relação às mulheres hétero, todos os grupos, mulheres homo, mulheres hétero, homens homo e homens hétero, atribuíram como pior xingamento a um homem heterossexual o comportamento sexual passivo. Repetiu o valor. Em relação à mulher hétero, todos os grupos também consideravam que o pior xingamento relacionado a uma mulher é o comportamento sexual ativo. Em relação às mulheres homo, também houve uma predominância, mas houve uma, dos xingamentos sexuais, mas houve um ponto diferente. O pior xingamento considerado para as mulheres homossexuais, inclusive delas, para elas mesmas, foi o comportamento sexual invertido. Sapata, lésbica, Maria Machadão. E para os homens homossexuais? Para os homens homossexuais, os piores xingamentos que foram considerados foi o comportamento sexual passivo, ou seja, viadinho. O que eu quero chamar a atenção é que há uma reprodução desses valores machistas e homofóbicos dentro desse grupo também, e, portanto, de uma misoginia. Então, o que eu queria dizer para vocês é que o xingamento não tem nada de inocente, que não dá para a gente se desculpar e dizer assim, é só um xingamentozinho. Quando a gente xinga, a gente não está só representando os valores de gênero que estão aí na sociedade, a gente está reafirmando esses valores, perpetuando uma certa forma de controle sobre os nossos corpos e as nossas mentes. É isso.